Senhoras e senhores, Paula Tolle Tudo bem, Paula? Tudo bom, Serginho? Oi, tudo bom, gente? Acho que é a primeira vez em seis anos Porque a cada ano ela vem aqui pelo menos uma vez Você está nesse palco aqui, não é? É, agora que eu reparei Porque tudo... Estava meio perdida aqui Sabe que mulher para ter O senso de direção é meio... Ah, é? É verdade Os homens têm muito senso de direção Sabem se encontrar nos labirintos E as mulheres sabem pensar muitas coisas ao mesmo tempo As mulheres sabem se encontrar no shopping Os homens... Quando o homem está dirigindo também A mulher geralmente fala, não, entra aqui É, exatamente As mulheres sabem comprar várias coisas no shopping ao mesmo tempo Com o cartão do marido Com o cartão de crédito do marido Eita nôise... Eita nôise... Eita nôise... Paula, você vai cantar com dados? A gente vai cantar a música que a gente fez juntos Que fez, inclusive? É Que legal Deixa eu contar essa... O Diego acabou de falar que eles levaram o seu DVD para a Copa do Mundo, dos ginastas A gente estava assistindo, quase todo dia a gente estava vendo o seu DVD. Que legal. Foi o pega-vida ou foi o acústico? Foi o acústico. Ah, legal. Ô Paula, vocês fizeram que jeito a composição? Fez uma letra e uma música, não? Se encontraram, como é que foi? É, a gente teve duas, né? Então, uma delas foi o Dado me deu a música e eu fiz a letra em cima, que é o Dias. E a outra, o Jardim de Cactos, foi uma letra que eu fiz, mandei para o Dado, perguntei, e aí, vê se você gosta e tal. E a gente foi meio trabalhando junto depois, ele fez a música, aí eu fui mudando, mudando, mudando. Ela passou pelo telefone. Aí eu falei, nossa, isso aí vai encaixar, eu tenho um tema meio assim, assado. E aí a gente foi adaptando e virou, na verdade, o título do projeto. O nome da música é Jardim de Cactos. Foi uma surpresa para mim. É que pelo telefone já tem, né? Já tem. Então vamos lá, por favor. Dias fora do pari, meio atirado pela janela. Longas horas diversos, meia tigela, em grão de toeira. Em certos dias tem cara de vida inteira. Não sei se é do vinho ou da vida, quando fico assim. Outra madrugada perdida, procurando você, procurando por mim. Dias me distraindo, sobrevivendo ao medo da solidão. Já parei de fumar, para de trair, tô prometendo mais. Não sei se é do vinho ou da vida, quando fico assim. Outra madrugada perdida, procurando você. Não sei nem se ainda estou na minha querida. Não sei nem se estou mais na minha, nem na sua. Mas quem o gay me consola, governos me esfolam, mulheres me desgovernam. E outras coisas que rolam, por vários motivos, não comentaremos. Dívidas e pecados, não tenho pequenos. Não sei se é do vinho ou da vida, quando fico assim. Outra madrugada perdida, procurando você. Não sei nem se ainda estou na minha querida. Não sei nem se estou mais na minha, nem na sua vida. Outra madrugada perdida. Aê! Muito bom! Muito bem! Bela dupla aí! Bela dupla!